Meu nome é Amanda Rodrigues de Souza Colósio, sou doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Educação Especial da UFSCar, mestre em Educação Especial pela UFSCar, pedagoga pela Universidade Estadual Paulista, Unesp de Araquara. Faço cotutela de tese em Psicologia pela Universidade de La Laguna, em Tenerife, na Espanha. A minha pesquisa, eu estudo altas habilidades de superdatação, ou seja, pessoas que demonstram potencial elevado em qualquer um dos cinco itens, psicomotricidade, artes, intelectual, acadêmico ou liderança. Essas pessoas que demonstram um grande potencial, elas estão em todos os meios da sociedade. A minha pesquisa, exatamente, é com meios vulneráveis, ou seja, identificação de alto potencial em crianças e adolescentes de instituições de acolhimento. A minha pesquisa se passa tanto no Brasil quanto na Espanha. Nesse primeiro momento, a minha pesquisa se passou na Espanha, tive um processo de cotutela de tese, em que eu fui para a Espanha, fiquei durante dez meses na Universidade de La Laguna. Em La Laguna, tive a oportunidade de coletar dado junto às instituições de acolhimento de lá e tive, no primeiro momento, 145 alunos sinalizados e, desses 145, dez alunos indicados com altas habilidades de superdatação. Desses dez alunos indicados, dois estão sendo atendidos num programa de atendimento que tem na Espanha chamado PIPAC. No Brasil, eu estou num processo também, está em andamento a minha tese. Nesse momento, eu estou na fase de coleta de dados. A minha coleta, ela consiste em, primeiro, formar os professores para, então, aplicar um guia. E, através da sinalização desses professores, eu tenho, então, possíveis alunos com altas habilidades de superdatação na escola. Nesse momento, eu tenho sinalizado um aluno vulnerável dos 23 que eu tenho no total de um município do interior do estado de São Paulo. Desses 23 alunos, eu tenho um que ele se destaca, ele foi indicado tanto na área intelectual acadêmica, quanto também na psicomotricidade. Ele se destaca na ginástica artística, é um aluno vulnerável que vive numa instituição de acolhimento. E ele tem essa área também das altas habilidades de superdatação. A partir da sinalização desse aluno inicial, agora nós vamos começar com um processo de trabalho com esse aluno, visando os interesses dele. Além da ginástica artística, além da habilidade psicomotora, o que mais ele quer desenvolver, o que mais ele busca desenvolver. Então, é um trabalho que vai levar ainda esse ano e ano que vem, que é trabalhar dentro do foco de interesse desse aluno. Ademais de tudo isso, eu também continuo com o meu processo de coleta, buscando outros possíveis talentos no município que eu trabalho e também em outro município que eu estou tentando iniciar a coleta de dados. Legenda Adriana Zanotto